16 horas, 14 minutos, horário de verão, horário de Brasília. Estamos direto de Florianópolis, na cobertura do Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Vou passar rapidamente para o Davidson Santos, que ele está com a primeira, com a participante internacional. É com você, Davidson. Verônica, ela é de Montevideo e ela está aqui com um grupo de 40 pessoas. Vou perguntar para ela o que ela está achando do Congresso. Te gusta o Congresso aqui? Sim, a verdade é que é a primeira experiência, a primeira vez que venimos. Somos 42 médicos psiquiatras que formamos parte da Sociedade de Psiquiatria do Uruguai. E estamos muito contentos. Hemos entrado em várias charlas internacionais, psiquiatras internacionais. Nos han aportado muito. E, por agora, é uma boa experiência. Ela está aqui com um grupo de 42 pessoas, Valdir. Ela está falando que o Congresso está bem legal, está bem completo, com muitas salas de palestras e mesas. Daqui a pouquinho, Valdir, eu volto com mais informações aqui direto do CBP. É com você, Valdir. Ok, ok, Diego. Nós estamos aqui agora, aqui dentro, eu estou recebendo a visita do psiquiatra do Rio de Janeiro, doutor Charan, que é a que gosta também do nosso programa da BPTV. Doutor Charan, como o senhor está vendo esse congresso? Como é que está a sua participação? Olha, é um grande sucesso. Esse presidente realmente é extraordinário. Conseguiu coisas nunca pensadas. E, creio que, realmente, vai ser uma sucessão de fama internacional. Doutor Charan, e em termos de palestras que o senhor já participou, o que o senhor destacaria nesses dois dias de evento? Olha, Diego, todos foram muito excelentes. Não sei dizer qual foi a melhor. Todas foram boas ou ótimas. É isso aí. Muito obrigado por ter visitado aqui o nosso estúdio da BPTV. O senhor, para assistir, vá-se ao site, abpttv.org.br, clica lá no canal da educação, ABPTV. Daqui a pouquinho voltaremos. Vamos pegar mais um pouquinho do movimento aí fora, Diego. Tchau, tchau, tchau.